Carro blindado, pneu queimado, preto empresário, fumaça puando Pega tala lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda, eu adoro me amar Bonito, cheiroso e rico por deixar as cartas Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, cria origina, eu vou solto Bitch, senta pros cria da main street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, joga pra topo do nego chique Minha costa tá no Tura, passando de mil e oitocentos Eu tô da laje de marola, bota pra sub-setenta Eu não percebo, fala sério, mesmo assim guarde a chorar Incomodado com a minha grana, que você só me rejeita Um pra cima dos inimigos Pussy nigga, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, tu vacilou Mandada um contrato, te tô ligando Eu só chamo o cordão Pussy, 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 pussy Te deixo molhado igual a piscina Pussy, pussy Senta por cima, vem pra me virar Pussy, pussy Esse alemão é o pussy Nigga, pussy, pussy Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, cria origina, eu ouvi solto Bitch, senta pros cria da main street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, joga pra tropa do nego shake